Momento Momento Te aproxima devagarinho Pazempo assim um sorriso Imagem suave e radiosa Vestido de branco formosa Me jantem em amar Um grande amor pra viver Tanto um esperar Tanto um sonhar Hoje me é feliz Bem feliz, tão feliz Cá fui em vão Vou me entregar Minha coração Se amor é glória Já me tem de meu Vitória mais doce Em vez de ser amada Se amor é glória Já me tem de meu Vitória mais doce Em vez de ser amada Eu amo Amém. Momento mais doce de minha vida Foi quando o meu pai me agrediu Tá aproximado devagarinho Pra dizer como assim um sorriso Imagem suave e radiosa Vestido de branco, formosa Me jantei em amar Um grande amor pra viver Tanto me esperar, tanto sonhar Hoje me é feliz, bem feliz, tão feliz Cá fui em vão, como entregar Minha coração Se amor é glória Já me tem de meu Vitória mais doce É um beijo de ser amada Se amor é glória Já me tem de meu Vitória mais doce É um beijo de ser amada Se amor é glória Já me tem de meu Vitória mais doce É um beijo de ser amada É um beijo de ser amada É um beijo de ser amada